Sexta-feira eu tô de oneteira, lá vai começar a brincadeira Anifeta quando vê se abre, se ela cai pra noite porque é baladeira Sabadão coletando o baile bom, nosso bonde chamando a atenção Camarote tá regado e ela desce até o chão Dormigueira, zoe a tarde inteira, foi sem capa, sem jocinhão de naveira Na quebrada é só menino bom, escutando o sol de MC Lonro Nós faz essas bandida, se pinar no motosão Ela chama nós de bandido que nós oba, vai Assim nós vai levando a vida, é vida de criar Inesquecível eu levei pra outro nível, vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida, é vida de criar Inesquecível eu levei pra outro nível, vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida, é vida de criar Inesquecível eu levei pra outro nível, vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida, diga Deus vida sofrida Inesquecível eu levei pra outro nível, valeu que o beat É que sexta-feira eu tô de oneteira, ela vai começar a brincadeira Aliveta quando vê se abre, se ela quer fazer mais tipo que é baladeira A sabada eu colhei no baliborro, na sua barra te chamando a tensão Camarote tá regado e ela desce até o chão Domingueira zoe a tarde inteira, foi sem capacete o cial de naveira A quebrada é só menino borro, escutando o som do MC Lão E nós faz essas bandida empinar no motosão Pura adrenalina ela caiu, então vai Assim nós vai levando a vida, é vida de criar Inesquecível eu levei pra outro nível, vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida, de cada vida sofrida Inesquecível eu levei pra outro nível, vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida, é vida de criar Inesquecível, outro nível, é nós que tá na pista Vou levando a vida, é vida de criar Foi inesquecível eu levei pra outro nível, vim para mudar todas as estatísticas Inesquecível eu levei pra outro nível, vim para mudar todas as estatísticas Inesquecível eu levei pra 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 mudar todas as estatísticas